Boa noite amigos do canal Vou apresentar aqui pra vocês meu home cinema Aqui está minha pequena coleção de Blu-rays Que é a parte de super-heróis Alguns filmes de guerras Esses que são os Versus Esses aqui são as coleções que eu tenho completas Senhor dos Anéis, Hobbit, Matrix Lugar Silencioso, Trilogia Jurassic Park Steel Hulk dos Transformers Harry Potter, os outros filmes Setup meu aqui é composto por Caixas Infinites, 5.1.2 Atmos As frontais P-153 Central P-250 Subwoofer PS-312 Receiver ONCO TX-SR-705 Que eu uso como odds as P-140 E as Atmos são as Primos P-143 Que eu uso uma televisão OLED T-LG E é isso aí, devagarzinho a gente conseguiu conquistar isso aí Montou o setup Tudo fechadinho O único detalhe é que o receiver não é Atmos ainda Mas brevemente a gente conquista isso aí também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí